Esse acidente aconteceu durante a madrugada desta terça-feira, dia 9 de maio, em Barra do Garças. Olha como ficou o veículo, gente. Após uma colisão com uma vaca, gado solto na pista, infelizmente, né? Alguns bovinos foram flagrados atravessando a avenida do Anel Viário, perto do cemitério de Barra do Garças. Uma senhora vinha passando com o carro na hora em que ela acabou colidindo com essa vaca. Já era mais de meia-noite, meia-noite e meia. Olha como ficou o carro, hein? Graças a Deus, ela não machucou. Teve apenas os danos materiais no carro. O animal ficou machucado. Vocês estão vendo aí o gado perambulando no Nova Barra. Não pode, né, gente? Nova Barra hoje já é um bairro muito grande, Barra do Garças, hoje. Tem o Anel Viário. Não tem como ficar desse jeito. Olha o carro como é que ficou, hein? Olha aí, ó. O gado também machucou, né? A vaca também estava machucada. Mas perambulando pela avenida não pode, né? Causou o acidente e a proprietária do carro está pedindo o apoio da população para identificar quem que é o dono desse gado, né? Porque ela teve o prejuízo com o carro. Quem souber, pode ligar para o 190 da Polícia Militar ou no 3401-1200 da Polícia Civil, tá certo? Porque tem que ser identificado o proprietário para ver a situação do prejuízo e manter o gado agora fechado, né? Não deixar os bovinos perambulando aí pelo Nova Barra. Ainda bem que ficou apenas nessa situação do acidente que aconteceu esta madrugada. Acompanhe mais fatos de Barra do Garças do Vale da Araguaia no nosso portal Araguaia Notícia, que está há 14 anos no ar, divulgando a nossa região para o mundo. www.araguaianoticia.com.br Estamos também no Facebook, no Instagram e no YouTube, divulgando o Vale da Araguaia para o mundo. www.araguaianoticia.com.br